Iniciámos esta missão da delegação para as relações com a Palestina com uma visita à Al-Aqsa, local sagrado para a população palestina e para o mundo árabe, os montes de Hebron e ao bairro de Massafer, Yata, onde estamos agora, sob pressão de novos colonatos, a cidade velha e o bairro de Siloã. Durante três dias serão muitas as visitas, reuniões e contactos com entidades diversas, procurando aprofundar o conhecimento da situação atual, dos mais recentes desenvolvimentos e da política de ocupação e de colonização que Israel impõe nos territórios ilegalmente ocupados. Uma visita que servirá, igualmente, para expressar a solidariedade com a Palestina e o seu povo pelo cumprimento do direito internacional, bem como das relevantes resoluções da ONU. Em breve, traremos mais novidades desta visita. Acompanhem-nos! Tchau! 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 Tchau!